Os Outros Deuses Escrito por H.P. Lovecraft Narrado por Costas Katsouranis No topo do mais alto dos picos terrestres, habitam os deuses da Terra, e homem algum ouse dizer que os viu. Eles já habitaram picos mais baixos, mas os homens das planícies acabavam escavando as encostas de pedra e neve, empurrando os deuses para montanhas cada vez mais altas, até que agora só lhes resta a última delas. Conta-se que quando deixaram seus velhos picos, levaram consigo todas as marcas de sua presença, exceto uma vez em que teriam deixado uma imagem esculpida na face da montanha, a que chamavam Nagranek. Mas agora, eles se foram para a desconhecida Kadath, na vastidão fria que homem nenhum percorre, e se tornaram inflexíveis, já não tendo um pico mais alto para onde fugir com a chegada dos homens. Ficaram inflexíveis, e se antes permitiam que os homens os desalojassem, agora proíbem os homens de ali chegar, ou, tendo chegado, de partir. É bom que os homens nada saibam de Kadath, na vastidão fria, caso contrário, tentariam imprudentemente galgá-la. Às vezes, saudosos, os deuses da Terra visitam, nas noites serenas, os picos em que costumavam viver, e choram mansamente enquanto tentam se divertir, à moda antiga, nas relembradas encostas. Os homens sentiram as lágrimas dos deuses sobre a nevada, Thurai, embora tenham pensado que fosse chuva, e ouviram os suspiros dos deuses nos lamoriosos ventos matinais de Lerion. Em embarcações de nuvens, os deuses costumam viajar, e aldeões sábios conhecem lendas que os levam a se afastar de certos altos picos, à noite, quando o tempo está nublado, pois os deuses já não são afáveis como antigamente. Em Ulthar, que fica além do rio Skye, habitava certa vez um velho, ansioso para encontrar os deuses da Terra, um homem profundamente versado nos sete livros crípticos da Terra, e familiarizado com os manuscritos pinacóticos da distante gélida Lomar. Seu nome era Barzai, o sábio, e os aldeões contam como ele escalou uma montanha na noite do estranho eclipse. Barzai sabia tanto sobre os deuses que poderia contar suas idas e vindas, e adivinhava tantos de seus segredos, que ele mesmo se considerava meio divino. Foi ele que sabiamente aconselhou os burgueses de Ulthar, quando aprovaram sua extraordinária lei contra a matança de gatos, e quem primeiro contou ao jovem sacerdote, a tal, para onde vão os gatos pretos, na meia-noite da véspera de São João. Barzai era versado no conhecimento dos deuses da Terra, e ficar obcecado pelo desejo de ver suas faces. Acreditando que seu grande conhecimento secreto dos deuses o protegeria de sua ira, resolveu subir ao topo da alta e rochosa Hathig-Kla, em uma noite em que os deuses ali estariam. Hathig-Kla fica distante, no deserto pedregoso além de Hathig, que lhe emprestou o nome, erguendo-se como uma estátua de pedra em um templo silencioso. Ao redor de seu cume, esvoar são brumas eternas e tristes, pois as brumas são as memórias dos deuses. E os deuses amavam Hathig-Kla quando ali habitavam em tempos antigos. Frequentemente, os deuses da Terra visitam Hathig-Kla em suas embarcações de nuvens, espalhando pálidos vapores sobre as encostas enquanto dançam evocativamente sobre o cume, imersos no clarão do luar. Os aldeões de Hathig dizem que é perigoso escalar Hathig-Kla em qualquer momento e mortal escalar a noite, quando o pálidos vapores ocultam o cume e a lua. Mas Barzai não lhes deu atenção ao chegar a vizinho Uthar com o jovem sacerdote Atal, que era seu discípulo. Atal era apenas o filho de um estalajadeiro, e às vezes era tomado pelo medo. Mas o pai de Barzai tinha sido um landgrave habitante de um antigo castelo, não trazendo, pois, nenhuma superstição popular em seu sangue, e apenas riu-se dos assustados aldeões. Barzai e Atal dirigiram-se então para Hathig, no deserto pedregoso, apesar dos rogos dos camponeses, e conversavam sobre os deuses terrestres, à noite, acampados ao lado de suas fogueiras. Viajaram durante muitos dias, até avistarem, ao longe, a imponente Hathig-Kla com suas aureolas de brumas plangentes. No décimo terceiro dia, alcançaram a solitária base da montanha, e Atal falou sobre seus temores. Mas Barzai era velho, e versado, e não tinha medo, por isso abriu caminho impávidamente, subindo a encosta que homem algum havia escalado desde os tempos de sanso, de quem se fala com pavor nos mofados manuscritos pinacóticos. O caminho era rochoso, e ameaçado por precipícios, penhascos, e desmoronamento de rochas. Mais tarde, o tempo ficou frio e nevoento, e Barzai e Atal frequentemente escorregavam e caíam, enquanto desbastavam e progrediam penosamente com a ajuda de bastões e machadinhas. Finalmente, o ar foi se rarefazendo, o céu mudou de cor, e os alpinistas encontraram dificuldade para respirar, mas continuavam subindo e subindo, arduamente, embevecidos com a estranheza do cenário, e arrepiando-se com a ideia do que aconteceria no cume quando a lua saísse, e os pálidos vapores os rodeassem. Durante três dias eles subiram, cada vez mais para o alto, rumo ao teto do mundo, e então acamparam, para esperar o toldamento da lua pelas nuvens. Durante quatro noites, nenhuma nuvem apareceu, e a gelida lua brilhou, através da tênue névoa plangente, que rodeava o silencioso píncaro. E então, na quinta noite, que era a noite da lua cheia, Barzai avistou longínquo as nuvens densas ao norte, e postou-se de pé, com a tal, assistindo a sua aproximação. Densas e majestosas elas deslizavam, avançando lentamente, deliberadamente, espalhando-se ao redor do alto cume, acima dos observadores, e toldando-lhes a visão da lua e do pico. Durante uma demorada hora, os dois espectadores ficaram observando o turbilhão de vapores, e o véu de nuvens, que se adensava incessantemente. Barzai era versado no conhecimento dos deuses da terra, e ficou atento para escutar certos sonhos, mas a tal sentiu o calafrio dos vapores e o pavor da noite, assustando-se ainda mais. E, quando Barzai começou a escalar mais alto, e acenou vivamente para ele, a tal demorou a segui-lo. Tão densas eram as brumas, que o caminho era árduo. E, embora a tal finalmente seguisse, mal conseguia enxergar a forma cinzentada de Barzai, na sombria encosta-cima sob o enevoado luar. Barzai avançava penosamente, muito à frente, e, a despeito de sua idade, parecia subir mais facilmente que a tal, sem temer a inclinação do terreno, que começou a ficar íngreme demais para alguém que não fosse muito forte e ousado, nem se deter diante das largas vendas negras que a tal mal conseguiria assaltar. E assim prosseguiram, galgando freneticamente rochas e precipícios, escorregando e caindo, e ocasionalmente se assombrando com a vastidão e o terrível silêncio dos tenebrosos picos gelados e dos silenciosos abismos de granito. De repente, Barzai sumiu da vista de a tal escalar um terrível penhasco que parecia se projetar para a frente, bloqueando a passagem de qualquer alpinista não inspirado pelos deuses terrestres. A tal estava muito abaixo, planejando o que deveria fazer quando chegasse ao local, quando percebeu, intrigado, que a luz tinha ficado mais intensa, como se o desnublado pico e o luarado ponto de encontro dos deuses estivessem muito próximos. E enquanto se arrastava para o rochedo saliente e o céu iluminado, sentiu calafrios mais assustadores do que jamais sentira. Ouviu então, através das altas brumas, a voz de Barzai gritando, ensandecido de encanto. — Eu ouvi os deuses! Eu ouvi os deuses cantando festivamente em Hath-e-kla! As vozes dos deuses da Terra são conhecidas por Barzai, o profeta! As névoas se abrem e a lua brilha e verei os deuses dançando freneticamente sobre a Hath-e-kla que amava em sua juventude. A sabedoria de Barzai o tornou maior que os deuses terrestres e, contra sua vontade, suas magias e obstáculos não contam. — Barzai verá os deuses, os orgulhosos deuses, os secretos deuses, os deuses da Terra que se esquivam da vista humana! A tal não conseguia ouvir as vozes que Barzai escutava. Mas agora, próximo do rochedo saliente, esquadrinhava-o à procura de apoios para os pés. Foi quando ouviu a voz de Barzai, mais alta e esganiçada. — Hahahaha! A névoa está muito fina e a lua lança as sombras sobre as encostas. As vozes dos deuses terrestres são altas e selvagens. E eles temem a vinda de Barzai, o sábio, que é maior do que eles. O clarão da luz tremece enquanto os deuses da Terra dançam contra ele. — Virei as formas dançantes dos deuses que saltam e uivam no luar! A luz escureceu e os deuses estão com medo! Hahahaha! Enquanto Barzai gritava essas coisas, a tal sentia uma mudança espectral no ar, como se as leis da Terra estivessem se curvando a leis maiores, pois embora o caminho fosse mais íngreme do que nunca, a ascensão se tornara assustadoramente fácil e o rochedo saliente mostrou-se um obstáculo risível quando ele o alcançou e se arrastou perigosamente para cima, percorrendo sua superfície convexa. O clarão da lua misteriosamente desaparecera e quando a tal mergulhou nas brumas superiores, ouviu Barzai, o sábio, guinchando nas trevas. — A lua escureceu e os deuses dançam dentro da noite! Há terror no céu, pois sobre a lua desceu um eclipse, não previsto em nenhum livro dos homens ou dos deuses terrestres. Paira uma magia desconhecida em Hathegkla, pois os gritos dos assustados deuses transformaram-se em risos e as encostas de gelo se lançam interminavelmente aos negros céus para onde mergulho. — Ei! Ei! Na pálida luz eu vejo os deuses da terra! E agora, a tal, deslizando vertiginosamente para o alto, sobre precipícios inconcebíveis, ouviu então, na escuridão, um riso apavorante misturado com um grito, como o homem algum jamais ouvir exceto no fleguetom dos pesadelos indescritíveis. Um grito em que reverberavam o horror e a angústia de toda uma vida fabulosa, condensados em um instante atroz. Os outros deuses! Os outros deuses! Os deuses dos infernos exteriores que guardam os frágeis deuses terrestres! Desvie o olhar! Volte! Não olhe! Não olhe! A vingança dos abismos infinitos! Este maldito funesto abismo! Piedosos deuses da terra! Estou caindo no céu! Enquanto a tal, de olhos cerrados e ouvidos tapados, tentava saltar para baixo, vencendo a pavorosa sucção das alturas desconhecidas, ressoou em Hathig Klaa aquele fabuloso estrondo de trovão que acordou os pacatos aldeões das planícies e os honestos burgueses de Hathig, Nir e Uthar, e levou-os a avistar por entre as nuvens o estranho eclipse da lua que nenhum livro havia previsto. E, quando a lua finalmente apareceu, a tal estava salva sobre as neves inferiores da montanha, sem nenhum vislumbre dos deuses terrestres ou dos outros deuses. Agora está contado nos mofados manuscritos pinacóticos que Sansonada encontrou exceto rochas mudas e gelo quando escalou Hathig Klaa na juventude do mundo. No entanto, quando os homens de Uthar, Inir e Hathig venceram seus temores e galgaram os assombrosos precipícios à luz do dia em busca de Barzai, o sábio, encontraram gravada na pedra nua do cume um curioso e ciclópico símbolo, com 50 cúbicos de largura, como se a rocha tivesse sido riscada por algum titânico cinzel. E o símbolo era igual ao que os estudiosos tinham identificado naquelas partes assustadoras dos manuscritos pinacóticos, que eram antigas demais para serem lidas. Isto foi o que encontraram. Barzai, o sábio, eles nunca acharam, nem pôde o santo sacerdote a tal ser jamais persuadido a orar pelo descanso de sua alma. Mas ainda, daquele dia em diante, os moradores de Uthar, Inir e Hathig temem os eclipses e rezam à noite, quando pálidos vapores ocultam o cume da montanha à lua. E acima das brumas que envolvem Hath e Klaa, os deuses terrestres às vezes dançam saudosos, pois sabem que estão seguros, e amam ver a desconhecida Kadath em embarcações de nuvens, e brincar à moda antiga, como faziam quando a terra era jovem e os homens não se atreviam a galgar lugares inacessíveis. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.